Um Qubits E a cada dia que se passa eu acordo e peço muita proteção Sigo na labuta, sempre com os pés no chão Vejo vários se compendo pelo tal do cifrão Olho pra trás e lembro do barraco de madeira Minha coroa já disposta a cometer besteira O escondido no mercado e o resumo claro que é barriga cheia Cheia, 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 ia, ia Ó minha rainha, lembra daquele dia Chuva caia e a mesa tava vazia Mas mesmo assim nunca perdemos a esperança Pois quem tem fé, eu sei que um dia alcança Yeah, eu sei que um dia alcança Remando contra a maré, pois é minha caneta Hoje tá valendo ouro Tirou minha família do peng dos fogos Trocamos um popular por uma landgove, ô louco, ô louco Remando contra a maré, pois é Minha caneta hoje tá valendo ouro Tirou minha família do peng dos fogos Trocamos um pão pular por uma lã de gol, viu louco Remando contra a maré, pois é Remando contra a maré, pois é Pois é, pois é Pois é, pois é